Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Presente reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições dessa comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à prestar ação do plenário. Projeto de Lei nº 5.301, barra 2018, Governador do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A presidência designa como relator da matéria o deputado João Vitor Xavier e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o relator. Encaminhado a essa casa por meio de mensagem nº 377, 2018, Projeto de Lei Epígrafe, de Autoria do Governador do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo, de 11 de setembro de 2018, a proposição foi distribuída a essa comissão e dela recebe parecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto, no parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas que não foram apresentadas nesse período. A proposição e análise têm por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público de Minas Gerais, no valor de R$ 20,5 milhões, que se destina a atender às despesas de pessoal inativo em cargos sociais e com a utilização, para tanto, de recursos provenientes do excesso de arrecadação da contribuição do servidor para o Fundo Financeiro de Presidência, FUNFIP, e do excesso de arrecadação da receita de recursos da cobertura do déficit atuarial. A proposição autoriza o remanejamento de recursos em favor da Unidade Orçamentária de Encargos Gerais do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, do Crédito Orçamentário do Ministério Público de Minas Gerais, de outras despesas correntes no valor de R$ 18 milhões. Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.301, de 2018, em turno único, na forma original. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria análise, como se encontra. Aprovada. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares. Determina a lavratura da ata e encerra.